Moçominho, trouxe um vídeo especial pra você, porque esse tipo de vídeo a Vivi adora fazer. Sabe aqueles vídeos da direita querendo lacrar? Vocês sabem que sempre dá errado, né? É, essas lacrações deles sempre dá errado. E no primeiro lugar do pódio de querer lacrar e dar errado, tá ela, o Baba Zambelli. Ela sempre querendo lacrar e sempre passando de baixo. Ei, o principal desse vídeo não é nem a resposta que ela levou, mas vejam a cara de Flávio Dino. Essa é a melhor de todas. Bora ver. Vai ter segurança extra, mas o senhor não... Como guardião do tempo, o tempo dela tá parado, faz mais de dois minutos, começou agora. É que ela me designou como guardião do tempo, tá parado, faz dois minutos. O Duarte deve estar apaixonado por mim, porque ele não consegue me esquecer. Eu sou casado, viu Duarte, eu sou casada. E eu tenho bom gosto. Com certeza. Por isso que eu te disse que tá apaixonado. Por gentileza. Por gentileza. A reação de Flávio Dino foi a melhor, viu? Já pensou se fosse a Vivi lá pra dar uma gargalhada dessa? A Vivi adora. Tchau. Tchau.